Muito bem, estamos ao vivo, SBT Regional Notícias, destacando pra você agora a crise política na cidade de Bauru. Vem provocando vários prejuízos por toda a cidade. Também está causando problemas agora para os aposentados da Prefeitura. Eles aguardam a votação de um projeto de lei para que tenham garantia de benefícios. Tem gente que pode ficar até mesmo sem dinheiro para comer por causa dessa crise política que se instaurou ali entre Executivo e Legislativo na cidade de Bauru. Vamos ver mais sobre os efeitos dessa crise política na cidade de Bauru. Cerca de 6 mil servidores aposentados da Prefeitura de Bauru correm o risco de perder o pagamento de abonos que estão incorporados aos salários há muitos anos. Esses abonos somam aproximadamente 600 reais e estão garantidos por lei desde 2009. Porém, um projeto de lei que pode garantir o pagamento dos abonos está no Legislativo de Bauru, sem data para ser votado. Muitos dos aposentados têm nos ligado, ligação constante para saber, olha, vai aprovar o projeto, vai... E assim, a preocupação deles. O porquê essa preocupação? Porque muitos desses aposentados poderão perder o benefício do abono, no qual isso, na verdade, é um complemento. É um abono que foi criado para fazer uma compensação da perda do vale-compra por esses servidores. E nós entendemos que os servidores aposentados, principalmente, que não receberem esses valores, nós entendemos que isso é retirar comida da mesa desses no qual contribuiu muito com a cidade. O pagamento é feito pela Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, o FUNPREV. Quem faz o pagamento é a FUNPREV, mas a FUNPREV alega que se o município não pagar, ela não pode... O município não repassar, ela não pode pagar. Entendemos que a FUNPREV poderia estar pagando sim, e depois fazer o questionamento à Prefeitura. O que nós entendemos é que não poderia haver esse prejuízo para os servidores, tanto ativo quanto os aposentados. Porque isso já é de conhecimento do governo, a pauta de negociação salarial dos servidores vem discutindo desde janeiro, praticamente, no final de janeiro, nós vem negociando com a administração. E tudo isso já está acrescentado na pauta. Então, o governo não se planejou e os servidores podem ficar na mão. E muitos desses servidores, infelizmente, não vou dizer a maioria, mas tem um percentual muito grande, que recebem menos que um salário mínimo. O sindicato dos servidores municipais de Bauru entrou na justiça para evitar que essas pessoas percam os benefícios. A partir de maio, os aposentados já podem ficar sem o pagamento. Nós entendemos que a FUNPREV está fazendo uma interpretação equivocada da legislação. O único abono que teria uma condicionante de pagamento até março desse ano é um abono que gira em torno de R$ 100,00, que atinge 550 aposentados, porque essa é a lei específica que foi prorrogada até março desse ano. Os demais abonos, o de R$ 70,00, que é o único que a FUNPREV concorda em fazer o pagamento, porque esse não tem reajuste no valor, esse valor vem sendo pago fixo desde 2018, é o único que ela se propõe a pagar. Nós entendemos que, sobretudo, esse, que é o antigo vale-refeição, que antes era pago em tíquete, hoje é pago em dinheiro, para servidores que ganham até, como eu disse, R$ 3.700,00, a grande maioria, nós entendemos que não há nenhuma ilegalidade para a continuidade do pagamento e é o que nós estamos buscando nessa medida judicial. A juíza abriu vista agora para o Ministério Público, que é uma ação coletiva, é um rito necessário, nós esperamos que ele se manifeste rapidamente e ela venha apreciar a liminar. Se ela negar a liminar, nós temos uma alternativa ainda de manejar um recurso para o Tribunal de Justiça. Está aí, crise instaurada na cidade de Bauru, segundo apurou a nossa equipe, nessa crise se instaurou depois de um projeto enviado pelo Executivo, a Câmara dos Vereadores, a Câmara Municipal, para que fosse votada em regime de urgência. Como não foi votado, esse projeto tranca a pauta e não conseguem outros projetos serem votados. Situação que precisa ser resolvida o mais rápido possível. Afinal de contas, começa a gerar problemas extra-campo ali da discussão executivo e legislativo. Em nota, a FUNPREV, órgão responsável pelo pagamento dos aposentados da Prefeitura de Bauru, informa que protocolou junto à Secretaria de Administração sobre o problema causado pela demora na votação do projeto na Câmara. Informa ainda que os reajustes foram concedidos pela própria Prefeitura e que a FUNPREV apenas repassa os valores aos aposentados.